Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve e que bom, claro, ter a sua companhia. Estamos juntos em mais um sábado e desejamos a você e sua família um sábado maravilhoso. E hoje falaremos sobre Outubro Rosa, o cuidado e prevenção à saúde da mulher e principalmente a importância do diagnóstico precoce para o tratamento do câncer de mama. E para esclarecer nossas dúvidas e nos orientar, o convidado de hoje é o médico mastologista, Dr. André Marini. Tudo bem, Dr. André? Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Espero de alguma forma poder contribuir para o conhecimento de todos. Doutor, a partir de quantos anos as mulheres precisam iniciar os exames de prevenção, os exames de mamografia? Os médicos, as entidades médicas do mundo todo, inclusive do Brasil, eu vou citar três, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, esses três órgãos recomendam que as mulheres comecem a fazer mamografia anualmente a partir de 40 anos. anos, o governo federal, o SUS, o INCA, que é quem controla o Brasil e muitos outros órgãos de governo de outros países, recomendo que se inicie aos 50 anos. Essa discussão se começa aos 40 ou 50, tem, de um lado, tem um ponto que diz respeito à ciência e tem um lado que diz respeito à questão financeira, porque a pessoa, quando vai fazer uma mamografia, ou qualquer exame, ou qualquer coisa que ela faça pelo SUS ou pelo plano de saúde, ela pensa assim, não, é de graça. E não é de graça. Alguém está pagando aquele exame. Se faz pelo plano de saúde, é o plano de saúde. Se ela faz pelo SUS, é o governo. Então, quando você limita o número de mamografias, você está economizando milhões e milhões de reais. Então, envolve uma questão política nisso. Mas, do ponto de vista médico, deve ser iniciado a partir dos 40 anos de forma anual. Doutor, e por que é tão importante, então, esse diagnóstico precoce do câncer de mama? Porque, seja o câncer de mama ou qualquer câncer, câncer de qualquer parte do corpo, Quanto mais precoce, quanto mais inicial, mais fácil é você curar. Doutor, e como é realizado esse exame, então, da mamografia? E é ele realmente a única forma de diagnosticar possíveis doenças? Não, a mamografia... Existem alguns exames. Como a mamografia, existe o ultrassom de mamas, existe a ressonância magnética de mamas, Existe agora um exame novo, que inclusive nós adquirimos aqui em Pato Branco, na clínica que eu trabalho, Que se chama tomossíntese, que é uma mamografia 3D. Ele é uma mamografia, só que é o futuro da mamografia. Mas, basicamente, é a mamografia, o ultrassom e ressonância. Por que se faz mais mamografia do que o ultrassom e ressonância? Primeiro, porque a mamografia é facilmente realizada em grande número de mulheres a um custo baixo. A ressonância magnética, por exemplo, é um excelente exame para a mama, Para você encontrar câncer de mama, coisa assim. Mas, primeiro, tem poucos aparelhos, porque custa muito caro. Custa 10 vezes o preço de um aparelho de mamografia. Segundo, é um exame difícil de você fazer. Você demora uma hora para fazer, 40 minutos, uma hora. Terceiro, tem que usar contrastes, tem que pegar uma veia, injetar um líquido na tua veia para poder fazer. Aquilo tem risco de fazer, de você ter uma reação alérgica. Outro motivo, o próprio exame é caro. Agora, a mamografia é um exame perfeito? Não é um exame perfeito. Como a ressonância não é, como o ultrassom não é. Então, a mamografia, ela tem algumas situações em que ela pode deixar um câncer passar. E por isso que algumas mulheres se beneficiam de, por exemplo, o ultrassom, que também é um exame barato, também é um exame fácil. Mas o ultrassom, ele é um bom exame como um complemento da mamografia, não como substituição da mamografia. Eu gosto de chamar atenção para isso, porque muitas mulheres, como a mamografia aperta o seio, elas querem fazer só o ultrassom, porque daí não aperta o seio, né? Certo. Mas não dá. O ultrassom é um complemento. Então, você me pergunta, quais exames? Esses três que eu citei, são exames possíveis de você fazer prevenção de câncer de mama. Doutor, falávamos, então, em precoce, né? A questão do cuidado, né? Do planejamento de fazer a sua mamografia anualmente. E a porcentagem de cura da doença diagnosticada no início ainda é grande, né, doutor? Se você descobrir um câncer de mama inicial, a cura é acima de 90%. É um ótimo índice, né, doutor? Excelente. No passado, não foi isso. Há 20 anos atrás, essa cura era inferior a 60%. Doutor, e aquela imagem que a gente vê, né? As pessoas, as mulheres contando, né? Ai, tiveram que tirar o seio, tudo. Tudo isso, acho que essa conscientização, né? Toda essa forma mais leve de tratar, né? Vamos dizer assim, essa segurança no seu médico. Faz com que a mulher também não toque na sua autoestima, vamos dizer assim. Porque isso está totalmente relacionado à autoestima da mulher também, não é, doutor? Totalmente. Existe o câncer em si e o medo das consequências do câncer. E existe um outro problema, que é a parte estética, a parte de autoimagem. Que no passado foi terrível. Se você olha as fotos de como eram feitas essas cirurgias do passado, eram assustadoras. Hoje, é muito raro eu precisar tirar um seio inteiro, tirar todo o seio, sem poder reconstruir. Porque ainda existe uma situação ou outra que é melhor você não fazer a reconstrução no momento que você tira o seio e esperar para um momento posterior. Mas é uma raridade isso. 99% das minhas pacientes, quando precisam tirar o seio todo, ou quando tiram o seio todo, no mesmo momento eu já uso uma técnica simples, que é pôr um silicone. E uma boa parte fica com a mama mais bonita do que era antes do câncer de mama. Então, acaba tendo um benefício. Então, isso é uma mudança de paradigma, assim, absurda. Com certeza. Daquela cirurgia extremamente mutiladora e que deixa aquela, uma cirurgia que acabava com a vaidade da mulher, para uma cirurgia que você faz o tratamento e já deixa a mama mais bonita. É uma mudança incrível que a medicina moderna nos traz. Doutor, outubro rosa, né? Nós estamos nesse mês e, claro que, a gente fala inerente, então, a essa data do outubro rosa, várias ações serão realizadas, né? Para a questão da prevenção, de tudo isso que a gente falou aqui durante o programa. Tem algumas ações que o doutor gostaria, de repente, de dar ênfase, então, nesse mês agora de outubro? E os cuidados básicos, além do que o doutor falou? Bom, eu vou falar, então, vou fazer duas partes. As ações, depois os cuidados para deixar uma mensagem final sobre os cuidados. A referência em Pato Branco para ações de prevenção, de ensinamento e de estímulo para que as pessoas façam prevenção é o Grupo Gama. E o Grupo Gama tem várias atividades. Eu, particularmente, vou deixar um convite a todos para o dia 22, que vai ter uma ação do Gama na praça e que a nossa clínica vai fazer junto com o Gama, uma ação bem legal de divulgação, de ensinamento, de muita coisa. Então, dia 22 tem essa ação. O Gama tem várias coisas de programação que eu acabei dando uma olhada, de missa, enfim. Mas é um convite que eu deixo a todos. Dia 22 de outubro. Dia 22 de outubro. E quanto às medidas que eu recomendo, além dos exames que nós já falamos, que é a mamografia, e se, em algumas situações, conforme o tipo de mama, também seja complementado com o ultrassom de mama, mas, de uma maneira geral, eu gostaria que as pessoas entendessem que aquelas medidas que se fala para prevenção de câncer, de doenças do coração, de vida saudável, elas servem para tudo, também para o câncer de mama. Que são ter uma alimentação saudável, porque uma alimentação saudável diminui o risco de câncer de mama. Mais importante até do que isso, ter uma atividade física regular. Tem várias pesquisas que mostram que a atividade física regular diminui o risco de câncer de mama e, mais do que isso, diminui o risco do câncer de mama voltar naquelas pacientes que já tiveram câncer de mama. Olha que interessante. O consumo excessivo de álcool é um fator de risco para câncer de mama. O cigarro é um fator de risco para câncer de mama. O tabagismo, então, realmente é um fator que pode levar ao câncer, sim, né, doutor? Sim. Câncer de pulmão, o que leva ao câncer de pulmão, basicamente, é o cigarro. Não tem nada no câncer de mama que eu te diga, olha, não faça isso que você não vai ter câncer de mama. É um conjunto de coisas, né, mas atividade física, alimentação, não fumar, evitar o excesso de álcool, são alguns dos principais. Doutor André Marini, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve em mais um sábado. Que bom que você esteve com a gente. No próximo a gente está de volta. Lembrando que se você tem algum recadinho, mande seu e-mail para vidamaisleve, arroba redeselinauta.com.br Mas siga também lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E a gente sempre fala para finalizar. Não esqueça, viva a vida mais leve sempre. Até o próximo sábado. Eu te espero.